Olha, para quem não pensa em carreira pública, mas está precisando de uma recolocação no mercado de trabalho, tem vagas de emprego com registro em carteira. Dá uma olhada. Arasatuba tem vagas para vigilante, servente de pedreiro, pintor e motorista. O interessado tem que se cadastrar em arasatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Em Presidente Prudente, as oportunidades são para encanador, recepcionista, atendente de farmácia e repositor. A pessoa interessada tem que encaminhar o currículo para o e-mail balcão.presidenteprudente.sp.gov.br Já em São José do Rio Preto, tem vagas para chapeiro, borracheiro, operador de caixa e balconista. Para mais informações, é só acessar riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. Olha lá, tem mais vagas no nosso portal, tá? Assistente de loja e motorista em Presidente Venceslau, operador de caixa em rancharia e assistente de loja e auxiliar administrativo em Adamantina. Caso onde encontro essas e outras vagas? Lá no portal de notícias sbtinterior.com barra empregos, que está tudo detalhado para você.